E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, vamos lá, vamos lá, se eu só ajustar aqui no Instagram, aqui e aqui, pronto. Vamos lá, galera, e aí, vamos começar a nossa livezinha de quinta-feira, não fui semana passada, tô fazendo agora e agora não pretendo falhar, né? Segunda e quinta, segunda e quinta, segunda e quinta, segunda no Instagram, quinta-feira aqui. Se você tá vendo esse vídeo gravado, eu vou pedir pra você vir ao vivo nas quintas-feiras à noite, você se inscrever no canal e você dá like aí, compartilhar. Inclusive, você que tá na live, dá like, compartilha e se inscreve no canal, se você não é inscrito aí, beleza? Seus vídeos estão mudando a minha vida. Você sabe que isso aqui é uma declaração importante, né, Raquel? Eu fico muito grato, muito feliz, porque é pra isso que eu vivo hoje, pra transformar e mudar a vida das pessoas, né? Eu larguei a medicina pra isso. E se você não me conhece, sou o Luciano Fernandes, eu sou médico, cirurgião do aparelho digestivo e larguei a medicina em 2018 pra fazer o que eu faço hoje. E a galera que tá lá no Instagram, bora para o YouTube. Gente, hoje eu vou falar aqui sobre Tesouro Direto. Eu vou esperar mais um pouquinho, a galera entrar. Vai colocando no chat aí pra mim, onde é que você tá me assistindo, se tá frio aí ou se não tá. Eu tava dizendo aqui no Instagram agora que eu sou gaúcho, né? E aí eu vim pra São Paulo e o ano passado e esse ano, que é desde que eu tô aqui, né? São os anos mais frios aí, o inverno mais frio dos últimos anos, né? O ano passado chegou a 4 graus aqui, hoje quase chegou ontem aqui. Então, eu acho que eu trouxe o frio pra São Paulo, só pode, né? Tá dando muito certo, tá dando muito certo o quê, Camila? Valeu por todo o ensinamento, Deus te abençoe. Amém, obrigado. Deus te abençoe também, Jô. Uberlândia tá frio em Minas Gerais, meus parentes que moram em Minas mandaram hoje, estão apavorados. Rapaz, no Rio Grande do Sul, lá na Serra Gaúcha, onde eu vou semana que vem, não, na outra semana, aí vai tá muito frio, tá? Curitiba 9 graus, 9 graus tá tranquilo. Morretes, Paraná. O pai de um amigo meu tá lá em Morretes hoje, numa corrida. De 100, não sei quantos quilômetros aí, um troço grande. Tá um calor terrível aqui no Japão. Ô, Ana Teixima, eu gosto de calor, hein? Eu gosto de calor. Galera, vai chamando alguém, compartilhando, não vai compartilhar. Galera do Instagram, bora pro YouTube. Eu vou compartilhar a tela aqui, no site do Tesouro Direto. Santa Maria, Rio Grande do Sul, vou estar aí em Santa Maria na semana que vem, na outra semana, na outra semana, né? Não sei, na outra virada do mês aí. Boa noite, gente, boa noite. Piracicaba, Ponta Grossa tá frio também. São Francisco do Sul, Santa Catarina, Praia. Morei aí perto, hein? Morei em Joinville. Vamos lá, então, galera. Sete graus em São João del Rey. Lisboa. Como é que tá em Lisboa, Gláucia? Lisboa já tá esquentando aí, né? A gente esteve em Lisboa em março e tava frio. Mas a França tava muito mais frio. Quando virar a Floripa? Quando vocês fizerem um evento e me convidarem pra uma palestra, alguma coisa, eu vou, tá? Ah, as Caxias do Sul tá muito frio, né? Bora lá, então, galera. Vamos começar? Eu vou falar hoje sobre Tesouro Direto. Tesouro Direto, eu já disse várias vezes, se você já me segue, já viu falando isso, que é a melhor renda fixa que existe no Brasil. É o investimento mais seguro do país e é a única renda fixa que eu tenho em carteira. Na minha carteira pessoal, a única renda fixa que eu já tenho há alguns anos. Eu tenho CDB, mas é um CDB 100% de CDI com liquidez diária, que é uma parte do meu colchão. Mas só pra isso. Minha carteira mesmo, a única renda fixa é Tesouro Direto, tá? Suas lives são muito boas, muito conteúdo, que bom. Pará fez frio hoje? Não acredito, cara. No Pará. No Pará. Que show. 19 graus no Rio de Janeiro, já estou achando... Ah, não. Para, Vinícius. 19 graus é verão, cara. Nós estamos de manga curta. Eu fui... Estava 15 graus e fui de manga curta na escolinha da minha filha. Os caras... Dá ódio, cara. Vamos lá. Gente, é o seguinte. Tesouro Direto, então, é uma renda fixa que todo brasileiro tem que investir. Tá? O que é o Tesouro Direto? Bora lá, papel e caneta na mão. Agora, foco. Galera, começa a aula lá pro YouTube, tá? Papel e caneta na mão. E a gente vai falar sobre Tesouro Direto. Tá? Seguinte, o que é o Tesouro Direto? Eu vou nivelar aqui, porque eu sei que tem gente que não investe, né? Não sabe o que é. Enfim, tá caindo nessa live de paraquedas. Né? É isso aí. Foi criado no frio lá. Então, assim, ó. O Tesouro Direto é um tipo de investimento de renda fixa. Onde você empresta dinheiro pro governo. Como assim empresta dinheiro pro governo? Eu vou resumir aqui de uma forma bem simples. O governo, ele emite títulos da dívida pública do país, tá? Então, quando você empresta dinheiro, você investe em Tesouro Direto, você tá emprestando dinheiro pro governo, pro governo usar o dinheiro lá, como bem quiser. É a famosa dívida interna do país, tá? Por que o investimento mais seguro do país? Porque o governo não vai dar calote nesse tipo de empréstimo. Porque se ele der calote nesse tipo de empréstimo, e nunca aconteceu isso, e provavelmente nunca vai acontecer, se ele der calote, a população sofre. E se a população sofre, o país sofre, né? Porque a riqueza de um país está na população e não no governo. Você sabe disso, né? Isso não precisa explicar, né? Se a população enriquece, o país enriquece. Somos nós que giramos tudo, não é o governo. O governo não produz riqueza. O governo só retira do nosso bolso, né? Então, se ele dá o calote em nós, o país quebra. Tá bom? Então, isso não vai acontecer. Espera-se, né? Muito difícil. Existe investimento isento de risco, Luciano? Não existe. Nenhum investimento isento de risco. Lembra da poupança, na época do Collor? Quem tem mais de 35 anos aí vai lembrar. Pelo menos era criança, na época ouviu o pai e mãe falar, né? Que o governo meteu a mão até na poupança. Mas vamos lá. Então, o investimento mais seguro do país, tá? Por que é a melhor renda fixa? E é o mesmo motivo pelo qual, por que é a única que eu tenho na minha carteira? Porque eu, na minha estratégia, que eu ensino aos meus 15.500 alunos, que eu já ensinei, renda fixa é para a segurança e não para a rentabilidade. Rentabilidade você busca mais lá na renda variável, onde rende muito mais. A renda fixa, a ideia é você ter segurança. Então, nada melhor do que a melhor, a renda fixa mais segura do país, para você ter em carteira. Tá bom? É isso aí, a decisão da Wanda de ser aluna. Muito feliz com a decisão e a Andressa já meteu ali, ó. Decisão que muda muita coisa na vida, tá? Mas qual a opção de tesouro? Calma, Daniel-san! Pinta a cerca. Lava o carro. Bota casaco, tira casaco. Calma, que nós vamos ensinar. O Daniel-san já quer aprender de cara da golpe, né? Mas primeiro tem que aprender outras coisas. Então, vamos lá. O tesouro direto. Então, você empresta dinheiro para o governo e ele te devolve em uma data pré-programada, pré-combinada e uma taxa pré-combinada. Essa é a definição de renda fixa, gente. Renda fixa é aquela que é fixa e renda variável é aquela que varia? Não. Renda fixa é um empréstimo. Renda variável é um negócio. Renda variável, você compra algo, uma ação, um fundo imobiliário, um imóvel, que também é renda variável, onde você compra e espera que aquilo valorize com o tempo para você vender mais alto no futuro. Isso é negócio. Isso é renda variável. Renda fixa, você empresta dinheiro para alguém e esse alguém combina de te devolver dali um tempo com uma taxa de juros combinada. Tá legal? Então, se você compra um CDB, você está emprestando dinheiro para o banco. Se você compra uma debênture, que é um investimento de renda fixa, você está emprestando dinheiro para uma empresa. E se você compra tesouro direto, você está emprestando dinheiro para o governo. Então, o governo vai te prometer devolver isso daí. Está saindo do foco, a minha câmera voltou. Tá bom? O Daniel San, ali tem outro Daniel San. Precisa declarar o imposto de renda no Tesouro? Precisa. Precisa. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Já aqui, o Carlos André perguntou. Todo e qualquer investimento que você fizer, você tem que declarar no outro ano para a Receita Federal. Porque é um bem. Se você compra um carro, não tem que declarar. Se você compra uma casa que vai para o seu nome, não tem que declarar. Então, se você compra tesouro direto, ações, fundos imobiliários, CDB, debênture, qualquer investimento, fundo de investimento que você compra, está lá no seu CPF, você tem que declarar para a Receita. Mas as pessoas confundem declarar com pagar. Declarar é dizer. Eu tenho. Isso aqui, está aqui discriminado, lá em bens, tal, tal, tal. Pagar é outros 500. Pagar é quando você precisa pagar. O Tesouro Direto paga imposto de renda? Paga, mas é feito de forma automática, é retido na fonte, você não precisa ir lá e ativamente pagar. Beleza? Show de bola? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui no site oficial do Tesouro Direto. Também tem um aplicativo oficial do Tesouro Direto. Se você for na App Store ou na Play Store e digitar Tesouro Direto, vai aparecer um aplicativo com o símbolo que eu vou te mostrar aqui agora. É o aplicativo onde você pode fazer um cadastro e acessar a sua conta, como aqui no site também. Tá bom? Tem que declarar mesmo se for um valor baixo. Rose, tem que declarar mesmo se for qualquer valor. Qualquer valor. Investiu, comprou, apareceu no seu CPF. Vai dar diferença se você comprou lá 100 reais e aí você não declarou? Provavelmente não. A Receita não está preocupada com esses valores pequenos. Mas o correto é, obviamente, e nós fazemos o correto. Cara, está saindo toda hora do foco esse negócio aqui. Tá? Vamos ver se melhora agora. Aí, vou ficar mais longe aqui. O correto, e nós fazemos sempre o correto, é declarar tudo que está no seu nome. Tá bom? Então, beleza. Eu vou compartilhar a tela aqui no site do Tesouro Direto. Tá? Esse aqui é o site oficial do Tesouro Direto. Galera, estou compartilhando a tela. Galera do Instagram, tá? Bora lá para o YouTube. www.tesourodireto.com.br Mais fácil, impossível. O Tesouro Direto, hoje, ele está muito mais fácil. Na época que eu comecei, em 2015, era bem mais difícil. Assim, era uma sopa de letrinhas, os nomes dos títulos. Hoje, não. Tá? E agora, é aquele momento que eu te dou a chance de compartilhar essa live com o seu amigo, a sua amiga, seu cunhado, seu vizinho, seu colega do trabalho que quer aprender a investir. Está sempre dizendo que vai aprender a investir. Cara, aqui vai ter uma aula de graça sobre a melhor renda fixa do país, num momento que está bom para a renda fixa. Então, pelo seu amigo, pela pessoa que você quer ajudar, compartilha. Para mim, vai fazer diferença? Não. Para mim, é bom que mais pessoas aprendem. Mas eu vou dar a live com a mesma vontade, com a mesma excelência que eu sempre dou. Tá bom? Olha aí, ó. Tem muito aluno aqui. A galera que já sabe investir vem aqui para reforçar conhecimento. E você aí, né? A gente manda essa live aqui, esse link no e-mail, agora para 200 mil pessoas. Que é a nossa lista de e-mail. Né? Era para estar com um milhão já, mas a gente vai tirando quem não abre os e-mails. Então, se você não abre meus e-mails, daqui a pouco você sai da lista, tá? E aí você perde coisa importante. E, cara, quem é que vem? A vida é assim. A vida é um funil, eu sempre digo isso, tá? Vamos lá. Ó, você entrou aqui. Esse aqui é o símbolo que eu falei, ó. O símbolo do Tesouro Direto, esse símbolozinho aqui. E aí, esse aplicativo tem esse símbolo aí, tá? O primeiro aplicativo que vai dar aí é o oficial, provavelmente. Vanda, a Vanda está esperando a nossa novidade. Vanda, demorou um pouquinho mais do que a gente esperava, porque a parte de programação, a parte tecnológica da coisa é mais demorada do que eu pensei, tá? Para quem não sabe, a gente vai lançar uma plataforma para você acompanhar seus investimentos, analisar os ativos, para você simular. Enfim, cara, é maravilhosa, tá? Por muito barato. E aí, gente, a gente vai lançar uma plataforma para você acompanhar seus investimentos, que você vai pagar mensal, e a gente vai lançar mês que vem, se tudo der certo, tá? Tem que ser no primeiro semestre ainda, tá? A Rosileude também está com pressa. Calma que eu vou explicar tudo. Gente, aqui, ó, aqui no site tem o blog, tá? Olha aqui, o blog tem algumas coisas interessantes. Quais são os impostos e taxas, né? Redução da taxa de custódia, o que mais? Rentabilidade negativa no Tesouro, pode ter, como é que significa? Enfim, tem algumas coisas interessantes aqui. Aqui em como investir, aprenda a investir. Tem alguma coisinha também que dá para você aprender aqui, ó? Conceitos básicos do Tesouro Direto. Tem uma área de educação aqui, tá? Tem aqui um e-bookzinho para você baixar, tá? Isso aqui é tudo de graça, tá? Do governo. O governo tem interesse que você invista, porque, afinal, ele quer dinheiro emprestado, né? O nosso governo gasta mais do que arrecada, e isso eu não sou pró, nem contra o governo que está aí. Tanto direita como esquerda gasta mais do que pode no nosso país. Isso é crônico já, é uma doença que nós temos. Bom, você vai vir aqui em títulos, tá bom? Ó, títulos, e você vai clicar aqui em preços e taxas, ó. Aí, nós vamos chegar nessa tabela aqui. Essa tabela aqui é a que eu vou ficar a maior parte do tempo. Deixa eu fechar isso aqui. Aqui, tá? Amada minha, te amo. A mulher mais linda do Brasil, quando ela aparece, do mundo, quando ela aparece aqui na minha frente, eu tenho que parar lá, hein, gente? Não dá, né? Nanda Fernandes, para quem não sabe, né? Minha parceira de vida aí há quase 23 anos. Bom, gente, essa aqui é a tabela dos títulos disponíveis para comprar hoje, tá? E, na verdade, vai estar assim pelos próximos dias e meses aí, vai estar do mesmo jeito, tá? Imagem está ruim. Não sei, Nilciane. Deixa eu ver aqui no meu... Acho que não está tão ruim, não. Deixa eu tirar isso. Acho que não está ruim, não, Nilciane. Acho que é a sua aí, tá? Acho que é a sua. Acabei de olhar aqui. Está embaçado? Rapaz, vocês estão com pressa, hein? Está todo mundo com ejaculação precoce. Eu vou explicar tudo na aula. Aí está perguntando quanto paga de imposto de renda, como faz para comprar, quanto que dá para investir. Ih, galera, eu não sei. Minha internet está boa aqui. Estou do lado aqui. Deixa eu ver uma coisa. É, sei lá, cara. Minha internet agora deu uma... Está fora de foco. Ah, para mim está bom. Sem foco. Ah, mas é da internet, gente. Aqui a câmera está ok. Bom, vamos lá. Eu vou continuando. Aí você vai... Imagens está boas, som também. É, eu acho que algumas pessoas aí... Vamos embora. Vamos continuar. E depois você assiste o gravado. Tenta fazer o que der aí, tá? É o seguinte. Ó, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem três tipos de título no Tesouro Direto. Tesouro Prefixado. Tem até corzinha diferente, tá? Está meio lúdico o negócio aqui, tá? Já está na resolução de HD o vídeo, tá? Tá bom? Para mim aqui. Você aí que pode mudar na sua... Tem uma engrenagenzinha no canto inferior direito. Você pode clicar e botar a resolução melhor aí para você. Tá bom? Então, nós temos o Tesouro Prefixado, o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA+. Não se apavora, não se apavora, se você não sabe nada, tá? É óbvio que eu não vou poder dar todo um curso de Tesouro Direto aqui em uma hora, mas deixa eu explicar para você mais ou menos o que são os três tipos de título, tá? Olha só. O Tesouro Prefixado é o tesouro mais fácil de entender. Lembra que eu falei que você empresta dinheiro para o governo e ele vai te devolver em uma data X com uma rentabilidade Y? Pois então, tá? Esse aqui, por exemplo, vamos pegar esse primeiro título aqui, tá? Título é onde você vai investir. Eu já digo como faz para investir. Calma, Daniel San, segura um pouquinho. Ó, esse título aqui, vamos ver essa linha aqui, ó. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo deixar um pouquinho maior para vocês ainda. Aqui, ó. Um pouquinho maior é o que eu consigo de maior ainda eu aparecendo aqui, tá? Ó. Senta o dedo no like, é isso aí, Frederico Jorge, obrigado. Gente, esse é fácil de entender. Ele vai render 12,31% ao ano. O mínimo para eu investir nele é R$36,90. O preço unitário é o preço de um título inteiro, mas não precisa ter R$738,00, tá? Não precisa ser isso aqui, pode ser o valor que você quiser a partir de R$36,90. E ele vai vencer, ou seja, ele vai acabar, vai terminar no dia 1º de janeiro de 2025. Tá bom? O que significa isso? Isso significa que se você comprar esse título, hoje não dá porque tá fechado, né? À noite, mas amanhã, então, o que vai acontecer? Esse dinheiro vai render 12,31% ao ano até o dia 1º de janeiro de 2025. Quando chegar nesse dia, automaticamente, o seu dinheiro que você colocou amanhã, acrescido desses juros, né? Com tudo que você ganhou ao longo do tempo e descontadas as taxas e o imposto de renda, esse valor líquido vai cair na sua conta da corretora. Você não precisa fazer nada. Ele vai fazer isso automaticamente. Isso, quem é aluno sabe, né? Lá dentro do curso eu explico os três carros do Tesouro Direto. O Tesouro Prefixado, o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA+. Então, olha só. Presta atenção aqui. Então, vamos supor, já que isso aqui é uma aula para você já investir se você quiser. Vamos supor que você queira, então, amanhã, quando abrir, que horas abre? Aqui, ó, gente. Aqui, ó. As nove e meia da manhã até as dezoito horas você pode comprar. No momento está o mercado fechado, tá bom? A última atualização foi hoje às três e meia da tarde. Porque essas taxas aqui mudam três vezes ao dia. A última vez que mudou hoje foi às três e meia da tarde. E aí ficou. Amanhã de manhã já vai abrir com uma mudançazinha aqui na taxa, mas é pouca, geralmente. Agora, presta atenção. Eu quero comprar esse título aqui amanhã. O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Ó, foca em mim aqui. É o seguinte, que nem diz o mineiro. Cara, para investir no Tesouro Direto, você precisa ter uma conta em uma instituição financeira que te dê acesso ao Tesouro Direto. Qual instituição financeira? Pode ser banco ou corretora, tá bom? Eu prefiro, você sabe, quem já me acompanha, uma corretora. Por quê? Porque corretora é melhor para investir, tem mais ofertas de produtos, o gerente não fica te ligando e as taxas são menores. Que taxa que eu vou pagar para investir no Tesouro Direto, Luciano? Ó, você vai pagar uma taxa de custódia de 0,20, 0,2% ao ano, tá? Se você for investir nesse título aqui. Tem um outro título, que é o Tesouro Selic, que tem uma isenção se você tiver até 10 mil reais lá. Mas não é dele que nós estamos falando agora. Vamos supor que eu quisesse investir nesse título aqui, tá bom? Presta atenção. Ó, a Alessandro Andrade, ele está confundindo pagar com declarar, tá? Viu o que você perguntou, Alessandro? Você declara todos os anos e mesmo assim desconta no final? Declara todos os anos. Isso é declarar. Pagar é no final, vai descontar no final, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Então, você vai comprar. Para comprar esse título, você precisa, então, abrir uma conta numa instituição financeira que te dá acesso ao Tesouro Direto. Quando você for abrir, é só ver. Dá acesso ao Tesouro Direto? As maiores corretoras dão, tá bom? Lá dentro da sua corretora, você vai, então, acessar a área lá que vai estar assim. Eu não vou mostrar aqui porque depende da corretora, mas vai estar, tem todas as corretoras, vai ter uma área assim. Investir. Dentro da corretora. Aí você vai em Renda Fixa. Aí você clica em Tesouro Direto. Aí vai abrir uma tabela mais ou menos parecida com essa daqui. Não tão bonitinha assim, mas mais ou menos parecida com essa daqui. E aqui do lado, em vez de estar simule, provavelmente, na sua corretora esteja comprar ou investir ou até um carrinho para você comprar, tá? Você vai clicar ali, vai colocar o valor que você quer. Luciano, que valor pode ser? Qualquer valor a partir de R$36,90. Qualquer valor. Qualquer valor. Ah, Luciano, eu quero botar R$50,00. Posso? Pode. Eu quero botar R$10,00. Posso? Não. Tem que ser no mínimo R$36,90. Eu quero botar R$999,00 amanhã. Posso? Pode. Até um milhão você pode por dia, né? Então, acho que você não vai colocar um milhão por dia. Então, tá tranquilo, né? Tá, Luciano, e quando é que eu posso investir de novo? Presta atenção nisso daqui. Você pode investir de novo amanhã mesmo, duas, três, quatro, cinco vezes, se você quiser. E eu posso investir na semana que vem? Pode. Você pode? Eu posso investir só mês que vem? Pode. Eu posso investir amanhã e só daqui a 10 anos eu investir? Pode. É livre, gente. Uma coisa que a galera não consegue entender, quem tá acostumado com o banco, com previdência privada, que tem a obrigatoriedade, você pode investir quando você quiser. A hora que você quiser, desde que esteja aberto, né? Das nove e meia até as seis da tarde. O valor que você quiser. Quantas vezes você quiser. Você é livre, tá? Qual o banco ou corretora? Madalena, não te preocupa com isso. Qualquer uma. Tem, ó. Madalena, vai no meu canal do YouTube aqui e digita. No meu canal, corretoras, vai ter alguns vídeos e lives sobre corretoras. Você pode pegar qualquer um deles e eu explico sobre corretora. Tá bom? Então, você entendeu? Você tem dentro da corretora uma conta. Se você nunca abriu, você vai lá e abre de graça. Você vai lá e vai ter uma conta dentro da corretora. Que é um número de agência e conta como qualquer banco que você tem. Você vai fazer um TED. Pix não dá ainda, tem que ser TED. Da sua conta que você tem hoje no banco. Para esta nova conta da corretora. Vai dar uns minutinhos do TED. Vai aparecer dentro da sua corretora um valor ali. Vamos supor que você colocou 500 reais lá pra dentro. Vai aparecer ali 500 reais. Aí você já está apto, então. Apta a comprar. Vai investir. Vai em renda fixa. Vai em tesouro direto. E aí você vai abrir algo parecido com isso daqui. Escolhe o título que você quer. E pau. Compra ali o valor que você quer. Tá bom? É simples. É muito simples. Uma vez que você faça a primeira, né? A primeira vez que você faça. Você já entendeu, cara. Não é possível que é tão fácil. É, é tão fácil. É, é tão fácil. Tem o seu programa. Ô, Madalena. Então, beleza. Você tem lá dentro do curso aula sobre corretora bem explicadinho. Bem explicadinho, tá? Ah, você é paraguaia. Madalena, você vai investir no Paraguai ou no Brasil? Se for no Paraguai, eu não sei as corretoras aí, tá? Aí eu não conheço. Não tem como conhecer todas as corretoras de todos os países, né? Duro é ficar pagando TED toda hora de ficar aportando. Não, Gustavo. Você não precisa pagar TED toda hora que você for aportar. Você vai pagar TED só quando você transferir pra corretora. Tá legal? Aí você não paga por aporte no Tesouro Direto. Você paga por TED para corretora. Se você quiser transferir um valor maior e depois aportar esse valor dividido em 5, 5 vezes no Tesouro Direto, você só vai pagar aquele primeiro TED, tá? Faz uma simulação. Não, eu não vou fazer simulação aqui porque eu não gosto da simulação do site. Você pode fazer depois se você quiser, tá? Só entrar aqui e aí eu vou demorar demais também. Eu gosto de fazer simulação em outros sites. Tá, eu vou descendo aqui e vou mostrando pra você, tá? Já falo sobre juros semestrais aqui. O Tesouro Selic, ele é um título que ele é pós-fixado. Ai, Luciano, começou com os nomes de economias. Calma, olha só. Esse primeiro aqui é pré-fixado. O nome já diz, ele é pré-fixado. Uma taxa, pá, vai render 12,3%. Ponto, ponto. Se você deixar até a data de vencimento, que é 1º de janeiro, não importa o que aconteça, ele vai te render esses 12,31% se você comprou com essa taxa. Já este daqui, o azul mais escuro, o Tesouro Selic, ele vai render pra você o que render a taxa Selic. Mais aquele valorzinho ali, ó. Mais 0,1, 0,12 ou 0,16, tá bom? Que é um pouquinho ali, um ajozinho que tem. O que significa isso daqui? Gente, a taxa Selic é um indicador variável no nosso país, né? Que de tempos em tempos muda, sobe, continua a mesma ou desce. No momento está subindo, né? E essa Selic, no momento, está 12,75% ao ano. Então, quer dizer que se você comprar esse título aqui amanhã, ele vai te render 12,87% ao ano, tá? Mais esse 0,12 aqui. Mas ele vai te render enquanto a Selic estiver rendendo 12,75. Se a Selic cair pra 10, ele vai render 10. Se a Selic cair pra 7, ele vai render 7. Se a Selic subir pra 14, ele vai render 14. Ou seja, ele se abraça na Selic e vai embora, tá bom? Beleza? Não, gente, eu não vou me aprofundar em Tesouro Direto, em Imposto de Renda, senão eu não vou poder falar das estratégias aqui, tá? Gente, declarar não é pagar. Aifa, Summer, Michel. Só decora isso na cabeça. Declarar não é pagar. Declarar não é pagar. Declarar não é pagar. Eu declaro todo ano e só pago na retirada. Eu declaro todo ano e só pago na retirada. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Tesouro Selic, então. Quanto que eu preciso pra investir o mínimo? 116 reais nesse aqui que vence em 1º de março de 2025. Ou 115,88 nesse daqui que vence dia 1º de março de 2027. Dois anos depois. Luciano, eu preciso ter 11 mil pra investir? Não, você precisa ter 115, que é 1%. Tá bom? Que é 1% desse valor. Gente, eu já digo qual o título é pra quê nas estratégias. Por enquanto eu tô só explicando, tá? Patrimônio é igual sabão. Exatamente. Igual sabonete, né? Quanto mais muda de mão, menor fica. Então você tem que parar de ficar comprando e tirando, comprando e tirando, comprando e tirando. A Selic pode despencar de vez ou ela rende caindo como você costuma dizer? Não, eu não digo que ela rende caindo. Eu digo que a bolsa sobe caindo. É isso que eu digo, tá? A Selic, ela pode subir ou cair, mas não é de soco um monte. Ela vai cair um ponto, meio ponto, tá? 1,25 no máximo. Tá bom? A galera, ô galera, foca aqui na aula, tá? Não no chat, foca aqui na aula. Então vamos lá. Tesouro Selic, ok. Já digo pra quê, tá? Eu só estou dizendo como ele funciona. E o Tesouro IPCA, esse mais rosinha, que tem mais aqui, esse aqui é o Tesouro que rende IPCA, que é o quê? O Índice Oficial da Inflação no Brasil, mais uma taxa. Deixa eu explicar isso daqui. Vamos supor que a inflação no momento esteja 5% ao ano. Então ele vai render 5% mais 5,4%. Ou seja, no momento ele vai render 10,4%. Tá bom? Se a inflação for pra 10%, Luciano, então ele vai render 15,4%. E se a inflação cair pra 2%, Luciano, por favor, eu acho que eu já entendi, mas confirma pra mim. Ah, então ele vai render 7,4%. Tá bom? Qual o mínimo que eu preciso pra investir? R$31,66. Quando que esse dinheiro vai voltar pra mim? Dia 15 de maio de 2026. Esse aqui, vale, rende um pouquinho mais e volta dia 15 de maio de 2035. E esse aqui, 45. Enfim, tá bom? Entendeu isso daqui? Então, beleza. Esses são os três tipos de título do Tesouro. Então, agora, a segunda meia hora aqui da live, eu vou passar pras estratégias de Tesouro Direto, como investir. Então, eu vou recapitular rapidamente pra quem chegou até agora e ainda dá pra você encaminhar essa live pra alguém. Eu estou no site oficial do Tesouro Direto, a melhor renda fixa do país. A renda fixa mais segura do país, onde você empresta dinheiro pro governo e o governo te devolve numa data X lá na frente com juros. Para comprar, precisa ser das 9h30 às 18h, por dentro da sua corretora. Ou banco, prefiro corretora. Lá você procura onde investe no Tesouro Direto e compra lá dentro. Tem três tipos de título que você pode comprar e essa tabela resume tudo que você precisa saber. Tá? Tem o Tesouro pré-fixado, que é uma taxa e pronto. Vai render isso, faça chuva, faça sol. E se subir a inflação? Não interfere. Quer dizer, vai interferir na rentabilidade real, mas não vai interferir nessa rentabilidade aqui, que é 12,31%. Ele vai render isso. E se trocar o presidente, ele vai render, ele vai te pagar isso até o final. Tá bom? O Tesouro Selic vai acompanhar a taxa Selic. Se ela sobe, ele vai render mais. Se ela cai, ela vai render um pouco menos. Mas ele sempre vai render alguma coisa. Tá bom? E o Tesouro IPCA, ele vai te render inflação mais uma taxa que muda todo dia também. Tá bom? Então, quando a inflação tá alta, qual que é bom pra você investir? Eu acho que você já entendeu, né? Não, Matheus. O Matheus tá perguntando porque não é um ano completo e tal. Ó, Matheus, a rentabilidade do Tesouro Direto é diária. Ele tá fazendo aqui ao ano, mas ele tem uma rentabilidade diária, tá? Se você deixar ali alguns dias, ele já vai ter rendido alguma coisa. Claro que no primeiro mês, você paga IOF e tal, é outros 500. Não vai render muito, mas a rentabilidade é diária, tá? Lia do céu. Então, começa logo, Lia. Lia de Paula do céu. Começa logo, tá? E a outra Lia, Lia Camilo. Tesouro Prefixado, achei melhor pra investir. Por quê, Lia? Me responde aí no chat. Por que é o melhor pra investir pra você? Porque não existe o melhor pra investir. Existe o melhor pra investir para determinado objetivo, em determinada estratégia, para determinada pessoa, em determinada época. Obrigado, Ana. É isso aí. A Ana tá dizendo aqui que é legal explicar também, que é o comprar qualquer título, fica em liquidação. Em dois dias, ele é liquidado. É assim, é... É que isso aí são detalhes, né, Ana, que a gente não consegue botar tudo numa live. Tem mais coisa sobre o Tesouro Direto. Mas quando você compra um título do Tesouro, se você entrar amanhã, às nove e meia da manhã, quando abrir e comprar, o que vai acontecer? Na sua corretora vai aparecer assim, ó, em liquidação, ou liquidando, a compra que você fez. Não vai aparecer a compra ainda ali, total, show de bola, na sua corretora, na sua conta da corretora. Mas vai aparecer em liquidação. Em dois dias úteis vai aparecer, ok, liquidado, que é dizer, deu certo a compra, tá no seu nome, tá no seu CPF, é seu. Essa parte do título, tá? Obrigado aí. Isso, o imposto de renda segue a tabela regressiva da renda fixa, tá? Que a... Deixa eu ver se tá certa. Até 180, 22, tá certo. Vou botar aqui pra você, ó, quem quiser, tira a print. Essa é a tabela, tá? Já querendo botar... Eu ia até mostrar a tabela pra você aqui. Deixa eu ver se eu já acho aqui. Eu boto pra galera tirar... 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 Print também. Tabela... Mas, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar no Google, gente. Não tem o que, acha tudo hoje em dia no Google. Tabela e erre renda fixa, tá? É isso que eu botei. Vou pegar imagens aqui. Vai achar a primeira que vai dar. Eu já achei aqui, ó. Tá? Deixa eu compartilhar a tela com você aqui. Você já... Entrei num site aqui que eu não sei nem qual é. Vou fazer... Vou fazer... TC.com.br Tá aqui, ó. Essa aqui que tá aqui em cima de mim, aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Tá meio pequeno aqui. Peraí. Ó. Até seis meses vai pagar 22,5% sobre o lucro, tá? De seis meses a um ano vai pagar 20%. Ela vai regredindo o que você paga de imposto. De um ano até dois anos você paga 17,5%. E acima de dois anos você paga 15%. O que significa que você... O melhor é sempre deixar acima de dois anos pra você pagar menos imposto de renda. Qualquer investimento de renda fixa. Isso é qualquer investimento de renda fixa. Cara, que coisa esse foco. Tá. Nivaldo Veiga fez uma pergunta muito pertinente que eu ia explicar daqui a pouquinho, mas cabe aqui agora também. Posso vender o título qualquer hora que eu quiser? Nivaldo, pode. Poder pode. O que não significa que deve. O que não significa que é bom pra você. Tá bom? Qual que você pode vender a qualquer momento sem medo de ser feliz? Só um deles. Que é esse daqui, ó. Esse azulzinho mais escuro aqui. O Tesouro Selic. Qualquer um desses dois aqui, que são o Tesouro Selic, você pode vender em qualquer momento que você quiser sem medo de ser feliz. Você não vai perder dinheiro. Você não corre o risco de perder dinheiro. Já. E presta atenção nessa parte da live. Você que tá iniciando. Porque meu aluno já sabe isso aqui de trás pra frente. Mas você que tá iniciando, que tá chegando agora, ou, enfim, já tá aqui há um tempo, mas não é meu aluno ainda. Ainda, né? Porque todo mundo que tá me acompanhando vai ser aluno. Uma hora ou outra você vai ser. O Tesouro Prefixado, qualquer um desses daqui, e o Tesouro IPCA, qualquer um desses daqui, se você tirar antes da data de vencimento, que é essa coluna aqui, se você tirar antes dessa aqui, você corre o risco de ganhar menos do que o prometido. Ou até perder dinheiro, dependendo da época que você tirar. Eu explico isso com calma. É em outras lives. Até tem de graça aqui no YouTube também. Não vou ter como explicar aqui. Então, Luciano, como eu faço pra não correr o risco de perder dinheiro no Tesouro Direto? Simples. Deixa até a data de vencimento esses dois aqui, o Prefixado e o Tesouro IPCA. Se você deixar até a data de vencimento, não tem risco de você perder dinheiro. Eu vou dizer de novo. Se você deixar até a data de vencimento, você não vai perder dinheiro. A não ser que uma coisa extremamente maluca aconteça, o governo meter a mão, algo que nunca aconteceu. Enfim. Mas, de uma forma geral, o que sempre aconteceu até hoje, você não vai perder dinheiro. Tá bom? Carlos Alexandre fez outra pergunta interessante. Ó, ao investir no Tesouro com reagendamento da aplicação, porque a corretora te dá essa opção. Ah, não quero vir aqui todo dia 6, que eu recebo dia 5, e eu não quero vir aqui todo dia 6 e colocar 500 reais no Tesouro Direto. Eu quero que isso fique automático. Carlos, você não vai pegar sempre a mesma taxa. Você vai pegar a taxa do dia e da hora que você programou. Porque ela varia 3 vezes ao dia. Por isso que eu não gosto muito de fazer agendamento automático. Tá? Pode ser que não valha tanto a pena. Enfim, eu prefiro eu ir ali e comprar. E cada vez que você for comprar, você escolhe o título que você quer comprar. Quer comprar o mesmo? É só vir aqui e escolher o mesmo. Tá? Vai ser uma taxa diferente, mas vai ser o mesmo título. Tá? O mesmo título. Ou seja, eu vou comprar aqui o Tesouro Selic 2025. Esse aqui. Beleza. Se eu comprar sempre esse, ele pode estar variando essa taxinha aqui. Mas não importa. Eu vou estar comprando sempre o mesmo título. Tá bom? Qual é mais seguro? Jaqueline. CDB, CDB. CDI não é um investimento, tá? CDI é um indexador. Então, se você está perguntando, qual é o mais seguro? CDB ou Tesouro Direto? Eu vou repetir a frase que eu falo pelo menos uma vez por semana nas redes sociais. E hoje eu já falei umas 5 vezes. O Tesouro Direto é o investimento mais seguro do país. Por quê? Porque tem a garantia do governo. Já o CDB tem a garantia do FGC, que é um órgão privado. Já o Tesouro Direto tem a garantia do governo, que é público. E por incrível que pareça, é mais seguro. Tá bom? Então, vamos lá. A taxa diária para compra e para venda também, Nivaldo. Tá? Então, vamos lá para as estratégias. Estratégias, então. Já passou mais 10 minutos aqui, eu não dei as estratégias. Vamos lá. Vocês estão perguntando e eu estou respondendo, né? É uma aula. E o Brasil Preve? Maria do Espírito Santo. Eu vou olhar no grão do seu olho agora. Eu vou falar um negócio. Sabe o que o Brasil Preve ou qualquer outra previdência de bancão faz com o dinheiro que você coloca lá? Eu vou exemplificar dramaticamente aqui, tá? Esse aqui é o dinheiro que você depositou na sua previdência do bancão hoje. Tá bom? Então, hoje mesmo, o banco pega isso aqui, ó. Tchum! E coloca no Tesouro Direto. E cobra uma taxa para fazer isso para você. Eu vou repetir. Você coloca o dinheiro na previdência. Quando é uma previdência com fundo de renda fixa. Ele pega isso daqui e coloca no Tesouro Direto. E te cobra 2% ao ano. Que é 10 vezes o que você paga no Tesouro Direto. Todos lucram com a sua ignorância financeira. Menos você. Né? Então, por isso que você não pode terceirizar seus investimentos para o banco. Previdência Privada, não. Tá bom? É só isso. Você pode entrar amanhã de manhã nesse site. Olhar tudo. Entrar na sua corretora. Fazer isso de graça. Em 2 minutos. E não precisa pagar 2% de tudo que você colocar lá no ano. Tá bom? Eu botei hoje nos stories, gente. Conhecimento é o que te deixa livre. Tá? E ignorância é o que te aprisiona e te deixa dependente. Você pode escolher o que você quer em qualquer área. Tá? Que tragédia a previdência privada eu também acho. Previdência privada eu passo longe. Mas não quero nem de jeito nenhum. Tá. Então, olha aqui, ó. Cara, talvez você aí não tenha noção de quanto essa aula tá boa. E eu não sou de dizer isso e elogiar minha própria aula. Mas eu tô dando aqui em alguns minutos tudo que você precisa saber pra investir no Tesouro Direto. Inicialmente. Você quer se aprofundar? Depois tem outras coisas. Óbvio que sim. Mas pra você começar, já tá aqui. Tá? Posso investir por esse aplicativo do Tesouro Direto? Pode. Gente, vocês têm um medo de... Tá? É a mesma coisa. Tanto faz. Você vai investir pelo site, pelo aplicativo ou pela corretora. Vai ser pela mesma instituição financeira. Porque você só consegue investir no aplicativo se você tiver uma instituição financeira cadastrada lá, que é a sua corretora. Então, tanto faz. Vai dar na mesma coisa. Tá? Pela corretora é mais fácil. Lia de Paula. Vai dar tempo sim, Lia. Você tem dois anos de acesso ao curso. Fica tranquila. Se você não conseguir terminar o curso em dois anos, você vai bater o recorde. Porque não tem quem tenha feito isso ainda. Todo mundo termina. Tá? Tá. Vamos lá pra estratégia, então. É o seguinte. Você vai precisar... Você vai usar o Tesouro Direto pra seis tipos de estratégia aqui. A primeira delas, número um, é quando você for usar pra colchão. Reserva de emergência. O que é o colchão reserva de emergência? Nossa, a Marilene já perguntou o que é marcação no mercado. Ó, gente. Calma, Daniel-san. Presta atenção aqui. Foca na estratégia que eu tô dando agora. Colchão de emergência. Aquele dinheiro que você tira pra uma emergência. Eu já... Mesmo que você nunca tenha visto isso... Isso, pra quem é que eu tá acompanhando a live com atenção, já entendeu. Só tem um desses três títulos aqui que eu posso investir para reserva de emergência pro meu colchão. Qual é? Aquele que eu falei que dá pra tirar todo dia sem risco de perder dinheiro. Porque, afinal, uma reserva de emergência tem que ter essa característica. Eu posso tirar todo dia sem correr risco de perder. Tá? Antes de te conhecer, eu pensava que só existia poupança e previdência privada. Eu sei, Ana. Você e mais 15.500 alunos. Ó, gente. Tesouro Selic, tá? Atenção, está gravado aqui. O único tipo de título que serve para reserva de emergência é o Tesouro Selic. O Tesouro Prefixado e o Tesouro IPCA, apesar de que você pode tirar o dinheiro a qualquer momento, não é indicado para reserva de emergência. Porque pode ser que você perca dinheiro, se tirar antes da hora, sem saber o que está fazendo. Eu não contei um detalhe. Se você souber o que está fazendo, que é o que ela perguntou agora, a Marilene, que é a marcação a mercado. Se você souber o que está fazendo, você pode ganhar muito mais do que o prometido. Porque, afinal, aqui, ó, tem aqui um prometendo 12%, né? Nesse aqui eu já ganhei 50% em um ano. Eu deixei, em dois anos eu fiz 100% de rentabilidade. Tá? E esse aqui também. Eu já fiz quase isso. Mas como que se faz isso? Marcação a mercado, que é o que a Marilene perguntou. É algo muito avançado e que eu já dei numa live. Está aqui no YouTube de graça. E no curso está mais bem explicado. Segundo, segunda estratégia, curto prazo. Luciano, eu quero um dinheiro para curto prazo. Curto prazo é... Depende para você o que é curto prazo. Para mim, curto prazo é até dois anos. Tá? Melhor tesouro selic do que poupança para reserva de emergência? Sim, Jô. Sim. Porque ele rende bem mais e tem mais segurança. Tá bom? Poupança não é um investimento mais. Porque ele perde a perflação. Então, ele é um desinvestimento. Você perde dinheiro na poupança. Galera do Instagram, tinha até esquecido. Galera do Instagram, bora pro YouTube, tá? Valquíria, Valquíria, o Vinícius vai te ajudar aí, tá? Valquíria Gelfi, você tem que mandar um WhatsApp pro nosso WhatsApp aí, tá? E o nosso suporte. Ou, Valquíria, assiste os destaques do meu perfil do Instagram. A primeira bolinha é mais da esquerda. Lá está explicado como acessar a nova plataforma, a nossa nova plataforma do curso. Que tá desde janeiro lá, hein? O curso é de acesso pra toda vida só para alunos até 2021. Alunos deste ano em diante são... é dois anos. Gente, vamos lá. Foca aqui. Curto prazo, até dois anos. Qual é o título que eu devo escolher? O título que você deve escolher é o Tesouro Selic. O mesmo, tá? Por quê? Porque não tem outros títulos que vençam em até dois anos, tá? Então, eu vou casar daqui a um ano. Eu quero deixar o dinheiro rendendo alguma coisa até lá. Qual o melhor lugar pra eu deixar? Tesouro Selic. Tá? Tanto faz aqui. Pode pegar o 2027, que rende uma merrequinha a mais aqui, no momento. E aí você pode tirar o dinheiro daqui a um ano sem medo de ser feliz. Tá bom? Médio prazo. Médio prazo pra mim, Luciano Fernandes, e pode ser diferente pra você, pra mim é de dois a oito anos, tá? Então, aí você vai escolher aqui. Não tem tanta opção no Tesouro Prefixado. Só vai ter no Tesouro Direto. O Tesouro Prefixado, se você quiser, pra daqui a três anos, ou pra daqui a sete anos. Nós estamos gravando esse vídeo aqui, essa live em 2022, se você tá vendo no YouTube em outro ano, tá? Então, se você tá vendo esse vídeo daqui a três anos, então pode ser, provavelmente, aqui já vai ter títulos diferentes, com datas diferentes, que ele vai variar, ele vai mudando de tempos em tempos. Tá bom? Então, médio prazo, o que eu tenho que fazer? Olha aqui, olha pra mim aqui. Médio prazo, seja Tesouro Direto, seja um CDB, você tem que comprar um título, seja um título privado, que é um CDB, ou um RDB, um LCI, LCA, ou o Tesouro Direto, que é o pertinente aqui, com a data de vencimento que casa com a data que você precisa do dinheiro. Então, se você vai pra Disney, daqui a três anos, você quer juntar dinheiro, então você tem que comprar, colocar num título, que vença daqui a três anos. Tá bom? Posso colocar na Bolsa de Valores, Luciano? Não, porque na Bolsa de Valores pode ser que caia bastante nesses três anos e você vai tirar menos do que colocou. Não faz sentido nenhum. Então, por isso, tem que ser renda fixa. Tá bom? Pra quem tá prestando atenção, essa aula tem bastante insights, tá bom? Então, vai anotando aí, repete ela depois, tá bom? Ó, então, médio prazo, Tesouro Prefixado, tá? Ou aqui, ó, por exemplo, opa, volto aqui pra eu compartilhar com vocês, esse aqui, ó, esse aqui vence daqui a quatro anos. Posso colocar esse aqui, Luciano? Desde que case com a tua data, pro teu objetivo, sim. Luciano, eu vou trocar de carro. E aí, meu plano já era trocar lá por 2026. Posso colocar esse aqui? Pode. Ele vai te render inflação, mais 5,4 até lá. Se a inflação subir, bom pra que vai render mais, mas você vai pagar o carro mais caro também. Se a inflação cair, vai render menos. Mas aí você compra o carro mais barato também. Eu prefiro inflação mais baixa porque interfere demais na nossa vida. Mas se ela estiver alta, eu vou investir nesse título aqui que rende inflação mais alguma coisa. Tá bom? Rodrigo, eu já falei aqui, Rodrigo, eu não vou explicar quais são as melhores corretoras, tá? Eu não sou patrocinado por nenhuma, tem várias boas e tem vários vídeos meus no YouTube falando sobre isso. É só ditar corretoras no meu canal, você vai achar. Bom, Luciano, e se eu quiser investir por longo prazo, longo prazo mais que 8 anos aí, 10, 15, 20, 30 anos, cara, o melhor título e o único disponível aqui pra longo prazo é o Tesouro IPCA+. Por que ele é o único disponível? Por quê? Presta atenção nisso daqui que você vai ficar bem inteligente agora, vai dar um banho nos seus amigos, tá? Quando alguém te perguntar assim, ô fulano, ô Ademar, ô Alcione, Valquíria, Júlio, Jackson, ô Ariargo, me diz uma coisa, onde eu devo investir pra minha aposentadoria? Aí você vai dizer assim, olha, o melhor investimento pra aposentadoria que existe no Brasil se chama Bolsa de Valores, comprar ações e fundos imobiliários. Se a pessoa disser, ah não, eu quero renda fixa. Bom, o melhor investimento de renda fixa pra você construir sua aposentadoria pro longo prazo se chama Tesouro IPCA+. Tá bom? E só esse. Então se você quer montar uma carteira de longo prazo e quer que tenha renda fixa e renda variável, você vai ter Tesouro IPCA+, como renda fixa e ações, fundos imobiliários, Bolsa de Valores na renda variável. É isso que eu tenho na minha carteira hoje, tá? Fora ações e fundos imobiliários nos Estados Unidos, que quem é meu aluno já sabe, né? Tá muito pequena a fonte, quase não enxergo. Pois é, é o que dá pra fazer. Não tem muita, muito mais. Ó, então, longo prazo, longo, deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui pra você, mas é que daí já sai mais de foco. Tá, bom, aqui. É, ó, já começa diminuindo, mas aqui dá pra ver, hein? Ó. Aqui, aqui. É, já corta aqui. Ó, gente. Esses títulos aqui, rosinha, você vai ver com a data de vencimento, tem até 2045, que é daqui a 23 anos, dá pra fazer uma baita de uma aposentadoria até lá, tá, tá, pra quem tem esse tempo aí. Então, você vai investir nesse título aqui. Quando, Luciano? Todo mês. Todo mês. Todo mês você vai lá e compra esse título aqui, ou esse aqui, depende de quando for a sua data, tá? O título que eu compro é esse aqui. Eu tenho 41 anos, pra mim não faz sentido, nem tinha quando eu comecei esse aqui, o 2045, então eu compro esse aqui. Ah, você deve comprar esse aqui porque o Luciano Fernandes compra? Não, você tem que comprar o que faz sentido pra você. Por isso que ninguém tem que dizer o que você tem que fazer, é você que tem que descobrir. E eu tô te dando conhecimento pra isso, tá? Então, olha só. Beleza. Então, já falei reserva de emergência, curto prazo, médio prazo e longo prazo. Se eu quiser ter uma renda que caia pra mim, eu quero viver de renda, Luciano. Eu já construí meu patrimônio. Vamos supor que você tem aí seus 60 anos, você já tem uns imóveis, que você quer vender agora, você tem um patrimônio que você construiu, sei lá, você tem dinheiro, ponto. Você quer viver de renda. Tem como você ter uma renda mensal? Tem, mas não é aqui, é nos fundos imobiliários. Aqui você consegue renda semestral. Então, você recebe de seis em seis meses, se organiza pra viver recebendo de seis em seis meses, tá bom? Onde que dá pra fazer isso? Dá pra fazer isso aqui, ó. Em qualquer um que esteja escrito aqui, com juros semestrais. com juros semestrais. Com juros semestrais. Tem no Tesouro IPCA, tem três, e no Tesouro Prefixado tem um disponível. Esse aqui acaba no dia 1º de janeiro de 2033, esse daqui acaba no dia 15 de agosto de 2032, esse 15 de agosto de 2040, e esse 15 de maio de 2055. Até lá, ele vai ficar te pagando o rendimento, ou seja, o juro semestralmente. Tá bom? Então, olha aqui, qual é a diferença do que não tem juros semestrais? O que não tem juros semestrais, o juro vai acumulando, 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 pra cá, até a data de vencimento. É juros sobre juros sobre juros. Quando você escolhe juros semestrais, o seu objetivo não é mais construir um patrimônio gigantesco, você já tem, você quer que isso te dê renda de seis em seis meses. Então, de seis em seis meses, ele vai baixar na sua conta, vai depositar pra você o juro daqueles seis meses. Tá bom? Aí cai pra você. Aí rendeu mais seis meses, caiu pra você. Rendeu mais seis meses, caiu pra você. E lá no final, na data de vencimento, eu pego o quê, Luciano? Você pega o dinheiro que você investiu. Tá? Porque o juros você já recebeu, o rendimento você já recebeu, aí você pega de novo o dinheiro que você investiu. Tá bom? Tem uma jogadinha aqui com esse que é misto, mas que é o IPCA, mas eu não vou explicar agora, tá? Como saber qual o valor dos juros semestrais que eu irei receber? Tem como simular? Tem, Jô. Tem como simular, tá? Outra hora eu posso fazer uma live só sobre isso. Você simula aqui, você vê quanto que você vai receber até lá. seid seis meses, seis meses, bem direitinho. Tá bom? Tem como fazer isso. Luciano, que aula maravilhosa, tô entendendo tudo. Eu tô me esforçando pra explicar bem didaticamente, Miriam. Tá? Você não viu uma história do Eduardo Cavalcante que ele não apoia pegar dinheiro da mãe e pai pra investir por eles. O que você acha? Matheus, cara, isso aí é muito pessoal, tá? Eu também, eu não gosto de pegar dinheiro de nenhuma pessoa pra investir, tanto é que eu não pego, tá? Eu ensino. Se o pai e a mãe não querem aprender e você tem certeza do que tá fazendo, tudo bem, não custa dar esse retorno aí de tudo que seu pai e sua mãe fizeram por você, né? Se você tem certeza, sabe investir, tudo bem, mas explica pra eles como funciona pra eles não ficarem te enchendo o saco. Por exemplo, você é aluno, você sabe, se você comprar a bolsa de valores, pode cair. Aí seu pai vem, ô, Pia, você disse que isso aqui é render, não tá rendendo, que saco, não sei o que. Não, pai, é bolsa de valores, bolsa de valores, varia, tá? Então você tem que ter esse saco de explicar. É por isso que eu não invisto, não pego dinheiro pra investir de ninguém. Cara, tô indignado com esse foco da câmera aqui. Aula top, não imaginei que era tão simples. Gente, tá na Bíblia, Deus nos fez simples e direitos, nós é que complicamos tudo, tá? Eu acho que é a luz desse lugar que eu tô aqui. Nós estamos em reforma no nosso escritório ali, logo ficar pronto em... Acho que é aqui, cara, só pode ser isso. Tá? Então vamos lá. Então se você quer juros, viver de renda, é um desses três aqui dos juros do IPCA ou esse daqui. De seis em seis meses vai cair uma graninha pra você, você pode simular aqui quanto, tá? Ah, Luciano, eu tenho um milhão. Simula ali, coloca um milhão e vê quanto que ele vai te render. É o lugar que eu, Luciano Fernandes, colocaria pra viver de renda? Não. O lugar que eu colocaria pra viver de renda se chama Fundos Imobiliários. Tem outras lives sobre isso, tá bom? Tem outras lives sobre isso e lá no curso tem tudo explicando. Obrigado, Aguimar. Seja muito bem-vindo aí, cara. Tá? Me segue lá no Instagram e se inscreve no canal aqui. Se é a primeira vez. Inclusive, só pra eu saber, galera, em gratidão ao que eu já dei aqui nessa uma hora, coloca aí pra mim quem tá numa primeira vez numa live minha. Coloca aí hashtag novato ou hashtag novata. Só pra eu saber, porque se você coloca eu, pode ser eu de outra coisa. Então coloca hashtag novato, hashtag novata, pra eu saber se é a primeira vez que você tá numa live minha, tá? Beleza? E a última estratégia, gente, essa que é uma estratégia que não é pra iniciante. É uma estratégia de aumento de rentabilidade, que foi o que a Marilene perguntou há uma meia hora atrás, que é sobre como aumentar bastante a rentabilidade no tesouro direto, tá? Lembrando que o tesouro direto, a renda fixa de uma forma geral, não é o lugar onde você vai explodir de rentabilidade. Esse lugar se chama renda variável. Ó, tem bastante gente nova aí, tá? Hashtag novata, hashtag novato, Arlene, Arlete, Alcione, Andrius... Novato, Elias, Aguimar... Galera, sejam muito bem-vindos, tá? Eu tenho live aqui toda quinta-feira, live no Instagram toda segunda-feira, conteúdo diário no Instagram, duas vezes. E agora eu vou voltar a gravar conteúdos aqui no YouTube também. Tô só esperando o escritório ficar pronto ali, o estúdio de gravação ficar pronto. Tá bom? Coloca aí quem é aluno inteligente também, já vai colocando. Hashtag aluno inteligente, hashtag aluno inteligente. E quem já sabe que vai ser meu aluno em junho, se tiver alguém aí, não sei se vai ter, coloca a hashtag novo aluno, hashtag nova aluno já, já tá esperando pra entrar na minha turma de junho. Bom, se você tá vendo esse vídeo gravado, eu abro a minha turma, a turma pro meu curso investidor completo poucas vezes no ano, tá? Esse ano vai abrir pouco, menos ainda, tá? Ó, bastante aluno inteligente aí. Já assistiu todos mesmo, Frederico? Você já assistiu todas as lives, todos os meus vídeos do YouTube? Cara, olha, tô pra duvidar, hein? Que você já assistiu todos os meus vídeos do YouTube, desde lá do início, desde 2018 que eu comecei, acho que foi. É vídeo, hein? E todas as lives, então. Bom, então essa última estratégia, gente... Tá bom, tem sanduíche na torradeira, foi o que ela avisou, e eu vou comer porque eu tô com fome. Bom, gente, é o seguinte, essa última estratégia é pra quem sabe o que tá fazendo. Lembra que eu falei que esses dois títulos aqui, ó, o tesouro pré-fixado e o tesouro IPCA, se você retirar antes da data de vencimento, o que a gente chama de venda antecipada, você pode ganhar mais ou perder mais, então, com uma informação simples, você consegue ganhar mais, bem mais, no tesouro direto, tá? Essa informação depende da taxa, se tá mais alta ou mais baixa do que você comprou, da curva de juros, enfim, eu não vou explicar aqui. Tem no meu canal do YouTube, numa live recente que eu fiz aqui, explicando sobre isso, como ganhar mais no tesouro direto, tá? Beleza? Não entendi a sua pergunta, Edi. Pagar-se primeiro não tem nada a ver com investir, onde você vai investir. Pagar primeiro é você separar o dinheiro que você vai investir logo quando entra o seu salário, tá bom? César Pereira. Luciano, vou organizar uma palestra, você vir no Mato Grosso em Sorriso, você vem? Geralmente eu vou em eventos, César, quando é outra pessoa que organiza, tá? E aí, geralmente eu vou gratuito, assim, igreja ou ONG, um evento beneficente, tá? Mas quando é evento, evento mesmo, a galera paga pra ir, eu tenho um preço, né? Tenho um custo aí. Porque também é uma coisa que eu tenho três filhos, né? Não é algo que eu queira viver disso, fazer isso. Não preciso disso, né? Então, eu vou quando faz sentido pra mim no propósito, tá? Mas pode fazer um evento aí, de repente, se fizer sentido pra mim. Mas uma pessoa organizar só pra eu ir assim, só eu, geralmente a gente não faz. Tá bom? O que a gente faz é... Você tem um evento organizado, que tem toda uma programação, e é se encaixar comigo. Eu vou. Beleza, galera? Então, isso daqui foi que... Sobre Tesouro Direto. Se você não entendeu alguma coisa, você volta, revisa, tá? Tem seis estratégias aqui pra você. Eu disse onde que eu investiria. Qual que eu invisto hoje? Eu tenho Tesouro Selic, porque é uma parte do meu colchão tá no Tesouro Selic, outra parte tá no CDB 100% CDI, tá? Então, e outra parte no RDB, dando conta lá, que é o porquinho lá, o guardar dinheiro. Então, eu tenho três lugares, tá? Obrigado, Adhemar. E o que eu tava falando? Ah, e eu tenho o Tesouro IPCA+, também, porque é o Tesouro de longo prazo da minha carteira. Só que eu uso mais pra fazer marcação a mercado, tá? Outra coisa, gente. Se você investir no Tesouro Direto, saiba, você tem liberdade pra investir a hora que quiser, quando quiser, quantas vezes quiser, o valor que você quiser, tá bom? Só que tem que ser no horário, das 9h30 até as 18h. Se você for retirar, você pode retirar. Se você pedir pra retirar até as 13h, cai no mesmo dia na sua conta. Se você for depois das 13h, vai cair no próximo dia útil. Tá bom? E quando você retira, você paga imposto de renda. Aquela tabela que eu mostrei aqui. Tá bom? Tenho Previdência Privada, recomenda tirar e aplicar no Tesouro Direto? Depende das cláusulas de retirada da sua Previdência Privada, Wagner. Eu gostaria de retirar. Com certeza, o Tesouro Direto é melhor. Rende mais, é mais simples, mais fácil. Só que o problema é que, se a sua Previdência Privada comer uma baita de uma parte, se você for tirar, e deve acontecer isso, porque eles não são bobos, então aí talvez não valha a pena pra você. Tem vídeo meu no YouTube, Wagner, falando sobre as quatro decisões que você... As quatro opções pra você quando você descobre que a Previdência Privada é ruim. Coloca Previdência Privada no meu canal, Luciano Fernandes, você vai achar vários vídeos sobre Previdência Privada também. Tá bom? O curso GIF, eu acho que você tá falando do evento presencial GIF ao vivo, vai ser 19 e 20 de novembro, em Alphaville, no mesmo lugar do ano passado, no mesmo hotel, é um evento exclusivo para alunos, tá bom? E é um evento fantástico. A galera amou de paixão, tá? Gente, deixa eu dar um recado aqui, antes de eu encerrar com a bênção. Semana que vem, a gente tá abrindo as inscrições pra um desafio gratuito que eu vou fazer. Quem é aluno, não precisa, tá bom? Pode se inscrever pra assistir, mas quem é aluno, aproveita pra convidar. É um desafio, comece a investir agora. Todo mundo que participar do desafio, sem pagar nada, vai aprender a fazer o seu primeiro investimento. Tá bom? E ainda vai aprender o plano pra continuar investindo. Depois, eu abro as vagas, ofereço as vagas do meu curso pago, que é o investidor completo. Quem quiser, entra. Quem não quiser, não entra. Mas participe do desafio. Quarta-feira começa as inscrições. Dia 25, eu vou lançar no meu Instagram. Tá bom? Beleza, gente? Gente, evento vai ser pago? Claro. Claro. Você tem noção, Alexandre, quanto é pra fazer um evento? A gente não tem lucro. Mas tem que pagar. Só o palco e o painel de LED e as luzes de iluminação, assim, do ano passado, eu paguei 100 mil. Então, aí você imagina, né? Tá? Se eu votar lá no GIF, com certeza. A gente se encontra presencialmente. É a chance de a gente se encontrar aí. Beleza, galera? Então, é o seguinte. Se você quer que é novato aí, tá? Você que é novato aí, vai ser em Alphaville. Você que é novato, se você nunca viu uma live minha, não se assusta, tá? Agora vem a melhor parte da live, que eu vou dar uma benção. A benção não importa a sua religião. Eu não quero saber qual é a sua religião. Não tô nem aí pra isso, tá? A questão é que a benção, eu vou proferir palavras de benção. São palavras boas, palavras de prosperidade pra você, de alegria, enfim, de coisa boa. Se você acreditar nisso que eu tô falando, pelo nome poderoso de Deus, não pelo meu, isso acontece na sua vida. Se você não acreditar, não acontece na sua vida e tá tudo bem. Beleza? Agora, eu realmente tenho pena de quem sai da live quando eu falo que vou dar a benção. Eu realmente tenho pena. Eu não tenho mais outro sentimento. Só tenho que ter pena, né? Fazer o quê? Bom, que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Você que tá aqui assistindo essa live e você que tá assistindo gravado também, tá aí assistindo até o final, que Deus abençoe a sua vida, viu? Que Deus te dê saúde pra trabalhar. Dê saúde pra você, pro seu cônjuge, pra sua família, pros seus filhos. Que Deus proteja os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Hoje em dia o mundo tá tão ruim, que Deus afaste as pessoas ruins da sua família. Que Deus afaste acidente. Que o Senhor afaste violência da sua família. Tá bom? Que cada passo que você desce seja passo de prosperidade, não passo pra trás agora. Tá bom? Que onde você colocar o seu pé, você prospere. Os negócios que você for abrir, o emprego que você for trabalhar, você cresça. Busque conhecimento, cresça. Que Deus prospere o seu caminho, tá? Que Deus prospere a sua vida emocional, a sua vida sentimental, a sua vida espiritual. Que Deus prospere a sua vida financeira. E que, a parte que eu mais gosto da bênção, que eu sempre falo, que você seja a pessoa que mudou completamente a história da sua família, tá bom? Que você seja a pessoa que, depois de você, a sua família mudou. Depois de você, a sua família não tem mais doença, não tem mais alcoolismo, não tem mais violência, não tem mais vícios. Depois de você, não tem mais pobreza, não tem mais escassez. Porque você resolveu mudar a história da sua família. Eu sou essa pessoa que mudou a história da minha família. Então, eu quero mudar a história. Eu quero que você mude também. Que Deus abençoe. Você busque conhecimento. E que afaste as pessoas ruins. Traga as pessoas certas pra que você seja a pessoa que vai mudar a história da sua família. Pelo nome poderoso. O nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus. Tá bom, gente? Tamo junto. Um abração. Que Deus abençoe. Segunda-feira tem live no Instagram. Quarta-feira começam as inscrições pra esse desafio gratuito. Pela primeira vez, eu vou fazer um desafio gratuito onde eu vou entregar. Vou pegar na mão da pessoa e vou levar ela até fazer o seu primeiro investimento. Tá bom, gente? Então é isso. Tamo junto. Que Deus abençoe. Tchau.